Eu não esqueço Esta data tão sentida Que você, minha querida Me disse adeus Está fazendo hoje um ano Que a dor do desengano Entristece os dias meus Eu marquei no calendário Até o horário Que você partiu Deixando em mim a esperança destruída Nunca mais a vida Para mim sorrir Eu preciso te encontrar Novamente meu grande amor Seja onde for Eu não posso viver assim Você deixou em seu lugar O vazio em minha vida Por isso, minha querida Volte para mim Eu preciso te encontrar Novamente meu grande amor Seja onde for Eu não posso viver assim Você deixou em seu lugar O vazio em minha vida Por isso, minha querida Volte para mim Que eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.